Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal, quem não for inscrito, tamo aqui em Itacoa rapaziada ó, faz tempo hein fi, tamo aí no combatezinho de pipa, gravar a galera aí pra vocês ó, ó os caras aí ó, acabamos de chegar rapaziada, mentira, na verdade chegamos aqui, era 7 horas da manhã, aí ó, começando a ter uns pipa agora hein, gravando esse vídeo aí no dia das crianças, Roberto tá ali tirando um relo, do cabresteiro, russo, mendigo, mas tá fraco ainda, tem um relo ali ó, vou pegar o relo, ó Roberto, a maquininha aí do seu lado aí ó, os caras da maquininha, aquele azul lá ó, do cabresteiro eu queria, esquece, esquece neguinho, esquece, meu Deus, não deu nem tempo de pegar foi logo dois nossa, olha aquele grandão lá véi amiga lá eu sou rússi, 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 eu não terei que ser de verdade, vai falar realmente? eu sei, muito tempo, mas.... é, mas ela vai jogar, desde ela, a chagada, vem pra cá vem pra cá, vem pra cá é, Deus, eu fiz de sofrido, eu dei pra Deus Tá cruzado na minha linha e na futura Não, mas tá por baixo É, mas tá cheio de pegar força Boa, mas tá contado Os caras querem suspender você, hein, Roberto Ó o Roberto lá Pra passar lá Nossa, os caras afundam até Tchau, Roberto Nossa Cortou bonito, né Cortou, cortou estirante, cortou tudo Esquece Dá uma roubadinha pra trás Do cabestelo Ó o verdinho lá, ó Do é o drone lá, galera Mas você tá atrapalhando aí, ô Camishoa É, você tá atrapalhando, ó Tchau, vai suspender esses dois Vai, 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 vai suspender, Du Ó, o carro fugiu, ó Vai suspender, vai suspender Aí, Du Nossa, Du Nossa, Du Que que você fez, Du Só deu uma descarregadinha Que merda que você fez Já sabia o rel antes de dar o rel, galera Caraca, neguinho O Du é o toque, hein Tchau, tchau Tchau, Russo O vento parou, vai mudar Ó o branquinho, Du Ó o Du lá no branquinho, ó, galera Nossa, não Nossa, o Du tá Proficional Vai falar que o Du tá enferrujado, vai Que lagadinha, velho Você viu Caraca, muito precisa, velho Põe, você que tava jogando um videogame, mano Deu um golpe certeiro Foi da hora Nem o cara esperava por essa daí Não, foi safado demais, velho Você é folgado, paro Tua mão Ó as pipas aqui atrás, aqui, galera Ó A folga já tava vindo, né A folga vai chegar aqui 11 horas Fácil, né Fácil, assim, tá fácil Ó o verde, ó Já era pegado E aí, Roberto, vai pegar o branquinho? Tá meio embaçado aí O cara é um quietinho Eu também quero ir Vê se tá É Levanta pra cima Aí o rosto fica só chocando Atrapalhando Tá dando vento, mano Dá uma parada Aí o rosto puxa O cara puxa também Aí pega na sua linha Aí ele não corre O du vai chegar aí primeiro que você, ó Vai cortar Cadê o seu, Roberto? Vai aí, Boiana mesmo Mas só você pegar o rosto Tá no relo É Vai, rosto Vai, rosto Pega o verdinho Já dá um mortal aí Pega o verdinho Aí, aí, rosto Aí, rosto Rosto Passa, rosto Passa, rosto Nossa, rosto Tchau, rosto Nossa, rosto Nossa, rosto Estou gostando Você viu Você viu o bagulhinho que fez? Não, rapaz Estou metendo do louco Estou gostando Oxe, Roberto A linha do cara É A linha do Roberto Estou gostando Você tomou Bateu na barriga dele Ah, luba Passa, o subeço Que eu tava aqui Eu tinha puxado Bateu na barriga dele E foi Se jura? Você vai saber que tava ali Olha Ah, como é que tá bom? Ah, estou Nunca cobrou de mim Foi, foi Não, mas ele estourou e pronto acabou Dormiu, filho Dormiu Estou no ponto, filho Estou dormindo Estou dormindo Estou dormindo aqui também Não sabia Estar na linha do Grandão Nenhum cara viu Que deu relo no Roberto Ó, tem uma lá no carro Ó, pega lá Só vim buscar Aí sim Poxa Edu, você tá mais perto Poxa Edu, você tá mais perto? Tá começando ainda Tá começando ainda aqui Ó, galera Meu Deus Ai, cortou ainda? Cortou Ai, cortou ainda? Ai, cortou ainda? Porcão-pipas Nossa, que maquininha É, galera, é isso aí, é isso aí Deixa aquele like magot, se inscreve Até o próximo vídeo aí Vou ali pegar meu óculos, olha aí Só que a minha era proibida